Música Música E aí Música Música Caralho, chega essa guitarra Essa música é foda Tem que começar por ela, hein Talvez O Bico só toca uma vez Dói pra caralho Dói pra todo mundo isso aí É foda Pra gente também, cara, calma Cadê o... Tá na sacola Tá na sacola Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau